E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, no vídeo de ontem eu fiz esse vídeo aqui, Capcom doida, 6 jogos por R$64,00. São 6 jogos da Resident Evil, da Capcom. Microsoft é uma mãe, Resident Evil, 6 Resident Evil por R$64,00. Corre! Eu fiz esse vídeo aqui alertando todos vocês aí. E aqui teve 168 visualizações. Quem conseguiu pegar naquele dia, no caso naquele horário, naquela madrugada, pegou por R$64,00. Eu não sei se era algum erro da Capcom ou algum erro da Microsoft, alguma coisa assim. Mas só durou aquela madrugada. Hoje já acordei muita gente falando naquele vídeo ali mesmo, mandando mensagem pelo Facebook e pelo WhatsApp. Falando que o jogo já voltou para R$160,00. Então, galera, esse combo, a Super Coleção Resident Evil, que tem o Resident Evil Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil Revelation 2, Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6. São 6 jogos por R$160,00. Que naquele momento, naquela madrugada, ele estava por R$64,00. Então, quem pegou, pegou, aproveitou aquela promoção sensacional. Praticamente, pagamos R$10,00 em cada jogo desses. Eu comprei. Eu comprei, meu aqui já tem um produto. Essa página aqui, eu estou deslogado. Eu desloguei aqui para mostrar o preço para vocês que voltou. Antes, eu comprei aqui, eu estou logado já. Aí, já está aparecendo que você já tem esse produto. Eu comprei o jogo por R$64,00. E no próprio vídeo que eu fiz, eu alertei algumas pessoas, eles viram e compraram também e já falaram. Poxa, ainda bem que eu consegui comprar tal, tal. Mas teve gente que não teve como comprar na hora. Teve gente que ia esperar comprar um GIFT Card depois e tal, alguma coisa assim. E não conseguiu comprar na hora. E, infelizmente, perdeu a promoção. Perdeu a chance de pegar o 6 Resident Evil por R$64,00. Eu fico triste por isso, porque eu queria que todo mundo conseguisse pegar o jogo, o combo dos jogos, a super coleção dos 6 jogos de Resident Evil. Fico muito triste por isso, porque eu queria que todo mundo pegasse. Mas é isso aí, galera. O bom de você assinar o meu canal é que isso, velho. É que sempre que eu souber alguma coisinha assim, eu aviso vocês o mais rápido possível. Tanto aqui no canal e também no WhatsApp, no grupo do WhatsApp e na comunidade também, no grupo do Facebook, na comunidade Black Gamer. Então, galera, se vocês quiserem aí, eu não obrigo ninguém, nem gosto de ficar pedindo. Eu gosto que vocês façam por naturalidade, se vocês quiserem mesmo. Então, se vocês quiserem, vai lá, peça para entrar no grupo da comunidade Black Gamer. Peça para entrar também no grupo do WhatsApp, se você quiser, para vocês acompanhar e não perder esse tipo de notícia, beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto e é nóis. Fui!